Boa bala do bote. Bem jogado, bem jogado. Siga lá. Siga lá. Danik, levas com a smoke na Balkan e fortalece o Konecker. Deixa-me no A em retake que a gente assim ganha o jogo. E aí, Danik, sorry. O Scripson, não viste Scripson? Guarda a tua smoke. Quando for smokeado na Balkan ou assim, rodas.